Bom dia! Deus abençoe e guarde o seu dia. Eu tenho certeza que Deus preparou novidades para você. Boas notícias estão a caminho da sua vida. As coisas boas de Deus vão te encontrar nesse dia. Esse dia será uma bênção. Você crê nisso? Eu creio. Então escreva aqui nos comentários. O meu dia será uma bênção. Aqui embaixo você pode escrever. O meu dia será uma bênção. Concorda comigo na fé, no nome de Jesus. Jesus, ainda que você me diga que não está bem, ainda que você me diga que as notícias que você tem agora são notícias ruins, ainda que você tenha motivos para chorar, ainda que à sua volta você não tenha motivos para sorrir. Olha o que diz o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 12 e 13. É acerca de uma viúva e essa viúva, ela tinha motivos para chorar. Vamos ao texto. Esse é o versículo 13, eu quero ler o 12 para você entender. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Que dor é essa de uma mãe enterrando um filho? Que dor é essa de uma mulher que não tem explicação, que foge da nossa mente, do nosso compreender. Uma mulher que já era viúva, sem o marido, com o seu sonho já destruído. E agora, estava levando o seu filho em um caixão para ser sepultado. Para mim, eu acho que deve ser a maior dor do mundo. Não tem nem nome essa dor. De repente você me diz que o teu problema tem uma dor. E essa dor você também não sabe dar não. Mas Jesus está a caminho. Eu creio que ele já está às portas. Eis que estou às portas de Bato. E se você abrir a porta, eu vou entrar e cear contigo. E você comigo, disse Jesus. Apocalipse 3, versículo 20. Ele está às portas para te encontrar. Ele está às portas para fazer tudo novo na sua vida. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Com Jesus, até a tristeza, salta de alegria. Jesus encontrando aquela mulher, ele sentiu a dor dela. Ele sentiu e teve compaixão. E ele disse, não chores. Como não chorar? Mas, quando Jesus fala não chores, ele está dizendo, eu estou aqui, eu vou resolver o teu problema. Então, eu quero repetir o que ele disse para ela. É ele dizendo para você, não chores. Eu estou aqui para resolver o teu problema. Eu vim por tua causa. Eu vim porque eu sinto a dor, porque eu te amo. Não chores. Então, Jesus tocou o caixão. Receba o toque de Jesus agora. E aquilo que está morto, receba a vida em você. Que a tristeza vá embora e a vida venha com uma alegria nova. E aquele jovem se levantou, porque Jesus tocou. Então, ele disse, jovem, a ti te digo, levanta. E esse que era difunto levantou. O jovem levantou. E Jesus o entregou à sua mão. À sua mãe. Está na mão do Senhor. O motivo da tua alegria. E eu tenho convicção que Deus vai entregar para você. Porque o Senhor já colocou a mão sobre o teu problema. O Senhor colocou a mão sobre a tua dor. As boas notícias estão a caminho. Você vai ter um encontro com Jesus. Porque ele te quer sorrindo. Ele quer te ver feliz. Não acabou. A última palavra é de Deus. Hoje, o Senhor manda fechar a sepultura. Não vai ter velório. Não vai ter tristeza. Não vai ter choro. Porque já foi dado ordem a teu respeito no mundo espiritual. Tem coisas boas chegando. Tem boas notícias a caminho. Eu só preciso que você creia. Eu só preciso que você creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Esse é o recado do Senhor para ti essa manhã. Um recado que vem na palavra de Deus. E se você gostou, deixa aqui embaixo o seu joinha gostei. Eu gostei. Eu gostei. E se você não recebe essa palavra e essa oração do bom dia no seu celular, eu gostaria que você se inscrevesse no canal para chegar a você. Essas palavras de vida e de fé todos os dias. Então, é só clicar aqui em inscrever-se na palavra em vermelho embaixo. O sininho todas, pronto, vai chegar em seu celular. Agora, eu quero orar por você. Coloque o seu propósito de fé nessa oração do bom dia. Coloque um propósito de fé para que Deus venha responder a tua oração. E fique comigo aqui todas as manhãs. Se puder, faça sete dias uma campanha de fé. Porque ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Coloque o seu propósito de fé. Pode colocar aqui nos comentários. Eu quero orar com você pelo teu propósito. Faça uma corrente de fé pela manhã. E eu tenho convicção que o Senhor Jesus vai ao teu encontro nesse propósito. E fica firme comigo sete dias nesse propósito de oração. Dessa mesma forma, eu já quero te pedir antes de orar. Que você compartilhe essa oração também com sete pessoas. Abençoe a vida de alguém com essa oração. Escolha sete pessoas. Que você creia que está em sofrimento, precisando de ajuda. Ou que Deus coloque no seu coração essas sete pessoas. Clique em compartilhar pelo WhatsApp. Aí você manda para sete pessoas. Eu tenho convicção que elas serão abençoadas. E Deus também vai responder o seu propósito. Vamos à oração do bom dia. Eu quero orar pela sua vida agora. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor. Essa vida, esse propósito. Meu Deus, vá à frente. Quebrando, Senhor, o laço, o embaraço. Limpando os caminhos. Iluminando, dando a direção. Senhor, coloca o foco nessa mente. Senhor, que haja luz. E houve luz. Então, que haja luz para iluminar. Para direcionar. Para não deixar tropeçar. Que esse dia seja uma bênção. Que onde colocar a mão que dê certo. Onde colocar a planta dos teus pés. O Senhor te abençoe nesse dia. Senhor, esse propósito. Responde, ó Deus. Responde, Senhor. Que caia o fogo do céu. Sobre o nosso propósito pela manhã. Apresentamos sacrifício de oração essa manhã. Recebe, Senhor. E responde o propósito do teu povo. Meu Pai, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido doente para não nos ouvir. Eu sei que o seu mandado aí do Senhor é para abençoar. Então, que essa bênção seja sobre esse propósito. E sobre nós nesse dia certa da vitória. Eu entrego as nossas vidas e o nosso dia em tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai te responder. Eu tenho convicção que o Senhor vai te abençoar. Jesus Cristo te ama. Deus te ama tanto que deu Jesus por amor a você. E a partir de hoje, conte comigo com as minhas orações. Eu te adoto na fé, nesse propósito. E vamos seguir juntos até as suas boas notícias chegar. Para você glorificar o Senhor. Deus abençoe a tua vida. E te guarde em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.